Eu quero contar uma história para vocês, um mito grego. Vocês sabem que, como psicólogo e um guiano, eu trabalho muito com mitos, lendas, contos de fadas, como narrativas simbólicas, metafóricas, que traduzem muito da nossa forma de funcionar psiquicamente. Segundo os estudiosos em mitologia, os mitos são narrativas simbólicas, metafóricas, que traduzem o modo como a nossa alma se organiza e se estrutura. São histórias contadas por nossos ancestrais, que mostram como eles lidaram com problemas que acometiam os nossos ancestrais, mas que continuam fazendo parte da nossa alma e da nossa vida ainda hoje. E eu vou trazer para vocês uma história de uma deusa chamada Éris. Éris é a deusa da discórdia. Ela era filha da deusa Nix, que é a noite, a sombra, o obscuro, o escondido. Segundo esse mito, Éris era problemática. Onde ela chegava, ela criava discórdia. E um dia teve uma grande festa entre todos os deuses, com muita celebração, comes e bebes, dança, música, e eles resolveram não convidar a deusa Éris, porque eles não queriam confusão, não queriam conflito. Mas ela soube dessa festa, ficou danada, ficou invocada, e ela invadiu a festa. Não me convidaram, mas eu vou mesmo assim. Então ela apareceu no meio da festa. E ela chegou com umas maçãs muito especiais e disse, essas maçãs pertencem à mulher mais bela da festa. Chegou causando para gerar conflito. Todo mundo olhou para Afrodite, que é a deusa da sensualidade, do amor, que era belíssima, atraía todos os olhares. Mas outras duas deusas disseram, não, eu também quero receber esse grande prêmio da deusa Éris. A deusa Hera, que era a esposa de Zeus, e a deusa Atena, que é a deusa da guerra e da estratégia. Zeus, então, ficou em saia justa, como é que ele ia escolher quem era a mais bonita da festa, não queria ficar mal com ninguém. Então ele disse, olha, um humano vai escolher, Pares, o filho de Príamo, o rei de Troia. Só que aí cada uma das deuses foi lá e tentou subornar Pares. Hera chegou para ele e disse, olha, Pares, se você me escolher, se você disser que eu sou a mais bonita da festa, eu vou dar para você o maior reino que qualquer ser humano já teve em termos de poder. Você vai ser o maior rei de toda a história da humanidade. Ele deu um poder, o poder político. Você vai ser o maior rei da história. E Pares ficou seduzido. Só que aí a Atena disse, não, eu vou fazer o seguinte, me escolha, porque se você me escolher, eu vou dar para você a capacidade de ser o maior herói da história. Você vai ser o maior guerreiro de todos os tempos. Você não vai perder nenhuma batalha. Eu vou transformar você no maior guerreiro da história e todos os homens vão lhe invejar. Aí ele, poxa, então eu vou escolher Atena. Só que aí a Afrodite chegou e disse, não, me escolha. E se você me escolher, eu vou fazer com que você seja o maior amante de todos os tempos. Que você tenha a mulher mais linda do mundo, Helena de Troia. A mulher que você ama, a mulher que você deseja. Então, Pares escolheu a Afrodite. E teve o direito de despojar, sequestrando Helena, que era a esposa de Menelau, o rei de Esparta. E desse sequestro instigado por Afrodite, começou a Guerra de Troia, que foi o conflito mais violento da mitologia grega. A vida é assim. Cuidado. Cuidado com os conflitos da deusa Eris, na empresa, na sua alma, na família. Aquela que gera discórdia, que gera competitividade. Qual é a raiz, a matriz de todos os conflitos? A vaidade, a vaidade, a arrogância, a superioridade. Querer ter um destaque maior do que as outras pessoas. No lugar da gente pensar em cooperar, em harmonizar e em complementar, a gente quer se destacar. Era, tocou no ponto frágil de Paris. Você vai ser o rei mais poderoso. Você vai ter o maior reino da Terra. Você vai ter o poder político. Atena disse, você vai ser o guerreiro mais invejado. Você nunca vai perder. Você vai ganhar tudo. Você vai ter tudo. Você vai ter a desmedida. E a Afrodite disse, você vai ter a vida sexual invejável. Você vai ter a mulher mais bonita de todas. Você vai ser o maior amante. Sexo, poder, vitórias e conquistas. Esses são os grandes elementos que geram conflitos nas relações interpessoais, na convivência que nós temos em família. Eu quero ser o neto preferido. Eu quero ser o filho preferido. No meio de trabalho, eu quero bater as metas. Eu quero, eu é que tenho que ser promovido. Ali tem protecionismo. A empresa familiar. Eu faço parte do grupo do tio. E aí eu tenho que ser promovido. O grupo do outro não pode. O avô, que é o patriarca. A gente fica sempre em busca de poder. Eu quero ser melhor do que os outros. Eu quero ser mais aplaudido do que os outros. Vaidade, como a Atena ofereceu. Como virtude para Paris, na hora de escolher quem seria considerada a mais bonita. Cuidado. Cuidado que a competitividade, o individualismo, é a matriz de todos os conflitos. E você tem um conflito quando você tem uma divergência que é inegociável. Quando você tem dois pontos de vista que entram em rota de colisão no lugar de se harmonizar para formarem algo superior, que vai além dos dois e que harmoniza a totalidade e permite que todos nós aprendamos. No lugar de a gente conseguir aprender com a diversidade, a gente quer exterminar o diferente. Que é dar tapa na cara, como o Will Smith. No lugar de usar argumentos de autodefesa que possam permitir com inteligência emocional que a gente consiga superar as divergências e as dificuldades que são apresentadas. O mundo não é justo. O mundo não é perfeito. As pessoas não fazem exatamente aquilo que a gente quer. As pessoas não dão necessariamente aquilo que a gente merece. Mas como é que eu lido com essas frustrações? Dando tapa na cara, conflitos que são insuperáveis ou com humildade, mas com força. Com autoconfiança, mas com a busca de cooperação. A gente consegue ter um entendimento na diversidade. De tal maneira que a gente aprende uns com os outros, transcende e evolui. Cuidado com a deusa aérea na empresa, com a deusa aérea no relacionamento amoroso. Com a deusa aérea na educação de seus filhos. Cuidado com a deusa aérea na sala de aula. Cuidado com a deusa aérea no condomínio que você mora. Para que a gente não tenha discórdia por competitividade destrutiva. Que impeça a gente de avançar e de aprender constantemente. Num ciclo virtuoso de aprendizagem e transcendência. Obrigado, galera. Vamos ter as nossas aulas presenciais. E vai ser uma honra poder deixar mais uma sementinha no coração de vocês. Para a gente poder aprender a lidar com essas diferenças e divergências. Sem gerar conflitos que nos paralisem. Mas permitindo que a gente avance, cresça, transcendência. Acenda e deixe um legado no mundo. Obrigado. Obrigado.